Olha só gente que eu tenho. Minha mãe fez, eu vou visitar uma senhora daqui, amiguinha nossa, e a minha mãe fez que é tarté. Tarté de atum, eu tenho aqui farinha, farinha para o bolo, no mercado eu vi muitas vezes, eu acho, é assim, é dessa farinha, farinha para bolo. E dessa farinha, ela é meio, assim, para as sobremesas, mas fazer tarté de atum, o sabor fica diferente, ele é meio estranho. Às vezes eu gosto da combinação de doce e ácido, assim, salgado, e massa fica bem assim, bem interessante. De um lado tem algum, assim, como dizer, véu de aroma de doce, mas na verdade esse prato é salgado. Só estou fazendo massa, passando molho de tomate, que eu faço em casa, molho baiano, e queijo e atum. Eu recomendo muito essas farinhas, assim, é de Portugal, assim, eu só experimentei agora. Uma farinha meio mais cara, mais sabor dando incrível. Assim fazemos, fazemos bolo. É assim gente, eu agora vou arrumar. É, vou arrumar porque já tenho que ir. Eu adoro esse meu cantinho, com minhas fotos, assim, com Cristo Redendor do Brasil, da minha terra. Essas casinhas do fogo. E, olha, eu coloquei minhas xícaras. E, olha, eu vou visitar minha amiga e... Olha, são mais um dia. Eu acho que eu vou colar esses pedacinhos. Porque, normalmente, eu gosto de postar vídeos e fotos com comida bonita. E, muita gente acha que a gente vai para o restaurante cada vez. Não. Fazemos comida boa em casa. Agora, isso sobremesa. Caramelizando péssico. Vai ser bolo de frutas caramelizadas. Que minha mãe está fazendo. Eu ajudando apenas. Ela que é mestra. Agora, olha, aqui. Vai ser doce de péssico. Na frigideira aqui. Pedacinhos de péssico caramelizado. O que é que é só cortar? Péssicos com açúcar. É assim, caramelizado. E aqui, maçã. Aqui, pedacinhos, fatias de maçã. Tudo caramelizado. Vai ser recheio. E o bolo vai ser desse... Dessa forma, né? Com espaço. Olha só. Como uma caixinha. Uma cesta. Está pronto. Caramelizado. Olha só. Só cortar péssicos e adicionar açúcar e caramelizar. Sem óleo. Só cortar, adicionar açúcar e caramelizar. Fácil. Olha que beleza. E aqui, essa fruta aqui, em polaco se chama burowka. Também. Tudo, tudo, tudo vai ser caramelizado. E só colocar naquela cesta. Colocamos frutas nessa cesta. E mais quinze minutos no forno. E o nosso bolo está quase pronto. Está quase pronto. Vamos fazer mais um salgado. Esse é doce. Esse é para sobremesa. Olha só. Que natural. Muita fruta. Amiguinhos, eu estou aqui sem tranças. Hoje eu vou fazer de novo. Outra vez. E assim. Assim, normalmente, passando a minha vida. Fazendo comida para nós. Porque gostamos de comida boa. Fazemos pastéis. E outras delícias para vender. É como trabalho também. E assim. E tempo passando. Tempo passando. Assim. É hobby da minha mãe fazer comida. E eu apanhei também esse hobby. Ajudando, ajudando. E também. Aprendi a fazer alguns pratos. E já gosto disso. Já. Já não posso sem comida boa. Assim. Às vezes tradicional. Às vezes. Algo novo para experimentar. Enorme. Eu adoro muito comida. Comida gostosa. E também. Começando a adorar. Criar. Essa comida gostosa. Assim. O vídeo de hoje. Só para se divertir. Mostrar. Assim. No meu dia a dia. E tudo. Dá-me joinha. Para eu não estar tristinha. Tchau. Obrigado.